O escritório de responsabilidade nacional prendeu neste domingo no Paquistão o gerro do ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif, Mohamed Safdar, dois dias depois de ambos serem condenados à prisão pelos apartamentos de luxo que a família do ex-mandatário possui em Londres. Safdar se entregou às autoridades após participar de um grande comício com centenas de seguidores da Liga Muçulmana no Paquistão, na cidade de Hawapindid. O militar aposentado foi sentenciado na sexta-feira a um ano de prisão por não colaborar com a investigação sobre quatro apartamentos de luxo que a família de Sharif possui na capital britânica. Sharif, por sua vez, foi condenado a dez anos de prisão por não conseguir explicar de onde vieram os fundos para adquirir os apartamentos, um ano depois de ter sido inabilitado pelo Supremo Tribunal por não revelar uma fonte de renda. Sua filha, Mariana, esposa de Safdar, recebeu uma pena de sete anos de prisão. Mariana afirmou que ela e seu pai vão voltar ao Paquistão na sexta-feira, de Londres, onde a esposa do ex-primeiro-ministro está internada em um hospital para tratar de um câncer. A investigação contra o Sharif começou por causa do Panama Papers, que em abril de 2016 revelaram que três dos quatro filhos de Sharif criaram companhias nas Ilhas Virgens Britânicas e, através delas, controlavam propriedades em Londres. Na UAS denunciou que foi inabilitado porque seu governo acusou o ex-ditador militar Perves Musharraf de traição diante dos tribunais.